Onde você estiver, não se esqueça de mim Onde você estiver, não se esqueça de mim Eu quero apenas estar no seu pensamento Por um momento pensar que você pensa em mim Onde você estiver, não se esqueça de mim Mesmo que exista um amor que te faça feliz Se resta em tua lembrança, um pouco do muito que eu te quis Onde você estiver, não se esqueça de mim Eu quero apenas estar no seu pensamento Eu quero apenas estar no meu coração O que é isso? 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 Muito orgulho de trabalhar com ele. O que é isso? Você falou Paquita? Então hoje eu vou ser minha Paquita. Vem cá. Vem cá. Você vai entregar os prêmios agora para as companhias de dança. Vamos lá? Estou seu. O que é isso? 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 Gente, essa letra desse menino tinha que ter passado mais caderno de caligrafia para ele. Então, Odílias Cuiabano, gente. Parabéns, né? Parabéns! Parabéns! Discurso 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 Eu vou falar Eu vou falar Eu vou falar em primeiro lugar Ai que voz Parabéns a você Pelo seu Empenho Fernando em realizar um evento como esse Num momento tão complicado Na nossa vida Na nossa vida política E na nossa cidade É um momento de muita dor Dor de todo lado E a arte ela é vivida Ela é Ela renasce nesses momentos É o momento da gente colocar tudo que a gente tem pra fora E a gente tem que motivar Desde o nosso bebezinho Ao nosso idoso A praticar A exercer na vida Alguma coisa artística Senão o senhor vai passar toda a tua vida Inteira Sem fazer porra nenhuma Imagina Se você vivesse 300 anos Beleza Mas a gente não vai viver Eu vou fazer esse ano 55 anos 25 anos Mas de rússios Imagina Eu não vou viver o de 55 Acho que não Eu não quero Só mesmo Vai ficar um caquinho lá de espencada E sem dançar Não quero 110 Mas eu estou valendo a minha arte Todo dia Se você nunca fez Amanhã é outro dia Tá bom gente? A luta Obrigada Belas palavras E agora gente Mais um aqui Arte do Arém É o meu representante Quem gostaria de falar alguma coisa? Oi, boa noite O Arte do Arém É um grupo que já existe há bastante tempo Eu já tenho Vou fazer 22 anos de dança O Arte do Arém tem 17 anos já E é um grupo que se preocupa em trazer a cultura árabe Tanto a dança do ventre como o folclore árabe Para Cabo Frio e região Então nesses anos todos A gente tem a oportunidade de trazer muitas pessoas Se profissionalizando Crescendo nessa arte Que é tão diferente da nossa Que é da cultura árabe E é um prazer estar aqui Receber essa homenagem hoje Obrigada Obrigada Muito obrigada Daqui a pouco vocês vão se apresentar aqui pra gente Ai minha paquita Deixou o chapéu? Deixei Então espero vocês daqui a pouco no palco Arrasando aqui pra gente Vamos pra próxima categoria Categoria Youtuber Indicadas Bruninho Chimenez Di Pleidense E Piero TV Com 76% dos votos O prêmio Atitude Youtuber vai para Bruninho Chimenez Bate em palma que eu quero ver O microfone é todo seu Obrigado a todo mundo aí Ó que caralho Eu nunca sabia que vinha todo mundo aqui na minha frente Eu sempre vi só uma tela Uma câmera Eu queria agradecer também todo mundo que votou em mim Agradecer a minha esposa que pediu demissão Pra ficar a noite toda voltando também Obrigado E toda vez que eu fico feliz Eu vou dar uma sarraba Pode dar uma sarraba no palco aqui A última vez que eu dei uma sarraba Minha esposa tá com 7 meses Cuidado pra não quebrar Valeu, Bruninho A gente quebrou 76% dos votos É pra ficar a noite toda mesmo 304 votos, Bruninho Vamos lá Próxima atração Com vocês A Feline Feroz Gostosa A gente quebrou It's just out of breath Take it off Let me tell you something You're not so much I can't pay no bills I can't want my dog I can't get my ass Just act bitch Here we go Here we go There we go Life's a bitch The bridge is empty The cooker don't drop Where's my money? Oh, life is I'm dreaming, dreaming, dreaming Let me tell you something Life's a bitch I can't get my bills I can't walk my dog I can't get my ass Just act bitch Got no time There ain't no parties No hotels No hotel in times There ain't nothing but No hotel in times In times With gifts Un tulee Yeah In times Ain't no other Ain't 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 No other level I'm gonna be in front of you Couldn't stand to be a part Some are bound to come out Some have been bridging inside So long we live once again And I've been posting my days For my mother and my brother My sister and my friend So the other of my love And I'm gonna be in front of you Every time I see you Every day's a way to change So do your age Ain't no one to face You say it's okay to you Ain't no one to face You say it's okay to you Ain't no one to face You say what you do What you do That God provides It's okay to hold That's all You say it's okay Ain't no one to face It's true Ain't no one to face You So do your age Never fall in front of you No, no, no Till you can't see my life Yeah, yeah, yeah One time Now it's me Yeah, yeah You're the life that I need Yeah, yeah, yeah You say it's okay to you I'm gonna fall in front of you I'm gonna fall in front of you Ain't no one to face 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 Amém. Amém. Gostaria de chamar para entregar as próximas homenagens, Silvana Graça. Muito dinheiro! Muito dinheiro nessa produção! Que cabeça! Então, gente, quando eu criei o prêmio... Com licença, né? Então, gente, quando eu criei o Atitude, ele é para dar visibilidade a todo mundo. Não tem que selecionar algo ou outro não. Ah, para quê que você... Você acha que eu vou andar num cruzeiro, mas... Ah, se você anda assim, hein? Ele anda ou anda? Então... Então, é... Silvana, que vai entregar a tua homenagem... Deixa eu achar, peraí... Afeline... Então, Afeline, a gente vai entregar essa homenagem para você por ser a única drag da cidade que eu estar representando... Quem? Ninguém, só você! Ah, pelo amor de Deus! Quer ser humilde? Ah, para! Então... Afeline, é para você... Por estar representando... A Felina que participou do segundo... O segundo programa do... Do Atitude foi... A Felina que a gente apresentou... É... Que a gente entrevistou... Acesse lá, gente! Acesse... O canal da TV Blues... Se inscreve lá... E... Assiste os programas da Atitude... Tem o programa Face a Face da Cátia... Tem o na Real... Tem o Conectados... A TV Blues é diversidade total! Agora fala, né? Bicha, eu saí do trabalho... Trabalhei seis horas da manhã... Saí quatro horas da tarde... Fui em casa... Correndo... Me montei... Paguei dois táxis... Pra chegar aqui... Esse bom diploma, bicha! Dinheiro a senhora já tem! Quer dinheiro! E o troféu, bicha? Mano, você quer... Olha só... Troféu... São outros indicados... Você não precisa nem de indicação... Porque você é a Felina e Feroz! A gente vai ver... A gente vai ver... A gente vai ver... Tá vendo... Você é a única! Tá vendo, né? É, desculpa... Não dá para o meu céu... Desculpa! Eu engordei, né? Por isso que eu me dei uma paradinha... Eu engordei... Ninguém precisa ver essa gordura toda! Eu vim por causa da senhora! E de vocês também, gente! Obrigada! O Adolfo tá aqui, tá? Muito emocionada... De ter recebido esse troféu maravilhoso! Olha... Gente, eu sei que... Vou passar três noites sem dormir, porque realmente isso aqui é um prêmio, né? Olha só, pode tirar foto. Entendeu? Isso aqui eu vou gostar do resto da minha vida, tá bicha? Vou guardar, olha, de quanto que... Olha, você sempre levou o prêmio da fenda. É a primeira vez que você tá levando o prêmio do Portal Estudo. Olha! E aquela apresentação que eu fiz lá? Ai bicha, você fala demais. Vamos pro segundo tempo? Não, não, eu quero falar mais. Mentira. Vamos ver. Obrigado a todos que cumprem o meu trabalho. Tô muito emocionada de estar aqui. Entendeu? Arrasa, né? Arrasa, né? Se não vai? Arrasa, sempre me recebe com muito carinho. Entendeu? E é isso, gente. Obrigada. Até o próximo ano, se Deus quiser. Valeu, 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 valeu. Então, gente, a gente também mandou uma homenagem pro Espaço Circulou de Criação. Eles vieram aqui agora há pouco e pediram pra entregar essa homenagem nas mãos da Silvana Grácia. Então, Silvana recebe o certificado de homenagem no Espaço Circulou de Criação. Estão fazendo o circo aqui na cidade, fazendo o segmento muito importante da nossa cidade. Na verdade, eles estão fazendo um espetáculo aqui do lado. Quando acabar aqui, se todos puderem prestigiar, porque o circo merece. O circo vem fazendo a diferença em músicos já há bastante tempo. Assim como todos que estão participando aqui também, eu acho que o circo merece essa homenagem. E também da Eva Latig, do Piro Molhado, indicação da Silvana, que também não pôde estar presente, pediu pra Silvana receber também esse certificado. É, eu não consigo falar muito, né? Eu durou bastante tempo em músicos. A Eva, na verdade, já que o pai dela faleceu, o Marcelo, que muitos conheceram. A Eva não pôde vir porque está em provas, em Macaé. Mas ela agradeceu muito a lembrança e a atitude de vocês. Muito obrigado, Silvana. José Inácio, está pronto? Vamos preparar para a categoria dança? Então, os três que estão competindo na categoria dança, eles vão se apresentar aqui, os três agora. Mas antes disso, eu queria agradecer os nossos patrocinadores, que sem eles nosso evento não estaria acontecendo. Que é o Libertas Turismo, DLX Bebidas, Bela Geribá Pousada, Casa para Casar, Vanessa Cerve, Estética e Imagem Pessoal, Biquíni Companhia, Conveniência Happy Day e a Champanheria Baby Beat. Os que já enviaram o vídeo, a gente já recebeu o vídeo aqui com a propaganda deles e recebimos já as marcas também. Então, o meu agradecimento é uma salva de palmas também, mais uma vez, para a pessoa que recebeu. Antes de iniciar a categoria dança, vamos... Apresentação dos três que estão concorrendo. Começando, José Inácio. Música 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 Aplausos Aplausos Mariana Souza Gente, quando um artista entra, a gente tem que bater palma. Sabe quanto o cheiro começa? Sabe quanto o cheiro começa? Sabe quanto o cheiro começa? Olha, bateu com a revenda de Fernanda se embaixo, entendeu? Cadê o pote? E aí, gente. Obrigado. Já viram lá em álcool, as B? Vai lá no site da TV Buzzs e do YouTube. Não sei. Não sei. Aplausos, gente. Então, eles ganharam o prêmio Atitude na categoria Música, com a música Dança Mana, com vocês, Ice B, dançando Dança Mana. Ice B, vencedor na categoria Música. 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 Música.